O Reino Unido aprovou nesta quarta-feira o uso emergencial da vacina contra o novo coronavírus produzida pela Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca. A notícia foi comemorada pela comunidade científica. Há apenas dez meses, ninguém sabia se era capaz de produzir uma vacina para este tipo de virose. Falhamos contra a MERS, síndrome respiratória do Oriente Médio, e também contra a Sars-1. Tentamos e não conseguimos imunizantes contra esses vírus, por isso havia dúvidas se seríamos capazes. Em nove ou dez meses, nós não apenas desenvolvemos uma grande variedade de vacinas com diferentes métodos de aplicação. Além disso, também conseguimos conduzir os testes clínicos e obter a aprovação regulatória. É uma conquista surpreendente. A vacina da Oxford-AstraZeneca é uma das quatro testadas no Brasil, que já encomendou 100 milhões de doses do farmáculo britânico. Brasília ainda tem um contrato de compra e de transferência de tecnologia do imunizante, que vai ser produzido pela Fiocruz no país. Esta vacina custa apenas US$ 3 a dose, e quanto a da Pfizer e da Moderna, que virá para o Reino Unido em breve, custam muito mais. O custo é sempre um fator significativo, talvez não tanto para as economias ricas, mas certamente para o mundo em desenvolvimento. Acho que a vacina de Oxford será extremamente importante em lugares como Índia e África. Além disso, o imunizante é mais fácil para a logística de vacinação, já que pode ser conservado na temperatura de um refrigerador entre 2 e 8 graus centígrados. Já as vacinas da Moderna e Pfizer-BioNTech devem ser armazenadas apenas a temperaturas muito reduzidas. Esta última precisa de menos 70 graus Celsius.